Se você deixar o like em 3 segundos E comentar as duas palavras Minecraft Pokémon Você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então vai galera, posso contar pra ele? Pode! Então galera, o desafio do like tá valendo em 3 E 2 E agora é com o Chiquinho E o Super Megalipero Conseguiram galera? Então cliquem no botão de gostei, beleza? E também se inscreve no canal que todo dia sai 2 vídeos E será que eles conseguem bater uma meta aí de 6 mil likes Pra sair o próximo episódio da série, gente? Eu confio neles Então cliquem no botão de gostei Que ajuda demais pra sair e continuar Vocês não fazem ideia quanto incentiva a gente a gravar E anima a gente a gravar mais vídeos aqui pra vocês, beleza? Então cliquem no botão de gostei E agora fica com o vídeo Que tá muito legal e muito quentra, viu? Que bem Entido Fala rapaziada, beleza? Bom, Fiki Sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje, galera, estamos aqui em nosso quarto, eu acho, episódio de Primal Pokémon Opa! Galerinha, pra quem não viu os outros episódios Eu recomendo muito que vocês vejam, mano Que simplesmente essa série aqui a gente tem que sobreviver, tá ligado? A gente tem sede, passa frio, passa calor Tendo que esquentar água, filtrar água É uma coisa de louco, tá ligado? Tudo isso dentro do mundo Pokémon E, mano, vocês têm que ver os outros episódios Porque no último episódio a gente quase foi destruído Pra capturar um Pokémon lendário Não é mesmo, gente? É, né? O fio, né? O fio Mano, foi quase Então passa lá, galera, pra convidar pra quem não viu Tá muito da hora Que simplesmente a regra da série é o seguinte Cada um daqui tem duas vidas A partir do momento que a gente morrer A gente só vai ter mais uma E se morrer de novo A série acaba Beleza? Então vamos lá Que, mano, eu só queria falar uma coisa pra vocês É Olha isso daqui Tem uma casa de cérebro Bem atrás da nossa casa Vocês não escutaram o que eu falei? Eu tinha achado uma dessa, o filho Mano, eu tenho uma coisa pra lá, tá ligado? Mas eu falei pra todo mundo Ninguém me escuta Então isso é uma casa de cérebro O cérebro tá aí dentro? Tem que ter uma pokébola específica Ninguém AGS bom? Ninguém me escuta Cuidado com esse fogo Tem fogo Cuidado Tem gente que escuta É porque a gente tava passando frio, tá ligado? Vocês escutaram que eu fiz uma casa pra vocês também? Que casa? Que casa? Que casa? Que casa? Bem Pera, cadê nosso ser do pokébola, mano? Então Lembra que era muito moderno Nós fazemos pokémon, tá ligado? É, pra nossa A idade que a gente tá vivendo aqui Era muito moderna Então, agora Agora virou literalmente Os homens das cavernas Pera A gente realmente ia morar nas cavernas agora? Que da hora Olha só, vem ver Eu ser homem das cavernas Tipo assim, eu tenho um pouquinho Como se fosse meio futurista com caverna Olha que legal Que da hora, mano Daí aqui embaixo Será nosso novo lugar Que a gente vai fazer as coisas Depois a gente vai mudar as coisas Mano, a gente precisa pôr uma escada aqui Porque fica pulando É É, ó Olha só Olha que da hora Você põe as caminhas também Aham Já fiz um monte de fornalha pra nós também Aqui, ó Olha que louco Eu cheiro Eu coloquei nada no barro ainda Mano, eu gostei, mano Eu gostei muito De verdade E mano A gente tem bastante espaço também aqui Pra fazer as coisas, né, mano? Sim Por isso mesmo que eu fiz isso aqui Porque lá não tinha tanto espaço, né? É, porque vai ser bem complicado Tá, sabe o que eu queria fazer? Hã? Ninguém tem couro aí não, né? Eu Eu tinha Eu queria fazer alguns itens frame, mano Pra colocar nossas insignias, tá ligado? Como uma coleção Ah, legal, né? Mas dá pra conseguir rapidinho com o Sentry Ó, ó Tem um cantinho Ah, um cantinho aqui Um cantinho Ah, foi o cantinho Eu acho que eu fiz o Poof, eu acho Ó Tem umas camas de frame Mas acho que a gente não vai utilizar elas não, né, mano? Não precisa, eu acho, tá ligado? O item frame precisa de stick, né? Item frame É, com stick em volta Ahm Aqui, gente Oi Cadê Toda a nossa madeira? Ah Eu tenho não Eu tenho muito ainda aqui Ai, pera Eu tenho muita madeira Manda um pouquinho, Chiquinho Ó, eu vou te mandar um monte, eu fico Eu tenho Não, Chiquinho, manda um já Não precisa não Ah, tá Então deixa Mandei, né, Chiquinho? Mandei, é Tá Eu já tenho muito comigo Tá, eu vou fazer aqui uns 5 itens frame É, acabou Não dá pra fazer mais não Ó, poderia dar pra estocar essa água, né, mano? Só pode pegar uma por uma, mano O que? Imagina, esse negócio de pegar Do negócio de chuva e não encheu Eu fiz aqui 7 itens frame Uma e a gente coloca para as nossas insigências Para ficar, tipo, destacado, gente Aonde? Vem Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo Lá embaixo, vamos fazer Onde é que vai fazer o nosso mural? Essa aqui, em cima das camas, ó Tipo, tá ligado? Legal, legal Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá ligado? Aí coloca aqui, ó Volcano, primeiro aqui, ó Aí a gente coloca uma de cada depois, tá ligado? As outras, eu não guardo Acho que fica mais da hora Isso aqui é Oi Você percebeu o radar, não? Ah, você é boludo, você é cosmo, hein? Legal, né? Ele tá aí faz um tempo já Eu não peinado meu pokémon Eu também não Eu tava cansadão, mano Ele já decidiu se você vai evoluir pra Lunala ou pra Lunala Ô, filho Você percebeu que nossa caverna é tão caverna que spawn até porque queimou de caverna É verdade, tem um Graveler aqui, tá ligado, mano? Olha a cor de boende aí, troca, pô Você vai derrotar? Pô Tá de... Será? Cuidado, deixa ele evoluir Deixa eu ver lá que hora tá Tá de dia, mano Cuidado Meu, tá de dia, meu Ah, não, mas achei Vai lá nisso Deixa eu ver uma coisa Será que a nossa galinha deu um ovo, Trevinho? Será? Será? Ah, não, é verdade Será que a galinha deu um ovo? Vamos ver, vamos ver Ela deu um ovo, deu um ovo, deu um ovo Vai, vai, vem duas, vem duas Vai, vai, vai Vamos ver, três, dois, um e... Deu mais uma Finalmente Podemos fazer uma farm de galinha agora, mano Nossa, mano Que da hora, mano Gente Então, o Fio e eu falamos um negócio sobre aquele cara que tá ali, tá vendo? Vai, vai, esquisita, Trevinho Então, esse cara é meio suspeito, antes de começar a ouvir Ei, o que você tá fazendo aí? Sai! Parece um viking, tá ligado, mano? É, mano, esse cara é meio suspeito ali, mano E pera, ele tá parado há quanto tempo ali, cheirar? Faz um tempo já Tá, é Eu não vou lá, não Eu vou Já viu aqueles filmes, né, mano? Nunca mexam com os vikings, né, mano? Calma, calma Teleporte Teleporte Eu botei pra casa, não Aqui, pera Tem um baú aqui, pera Oi, senhor Deixa eu ver Olá Vi que vocês chegaram no mundo de Prime Pokémon E quero que vocês fora daqui Se conseguiram enfrentar a batalha Pokémon e vencer, podem ficar Senão terão que ir embora pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre É, então vai lá Deu vocês assim por aí, então, né, gente? Quem é o único que tem lendário aqui? O Xará Você Meu lendário tá evoluído, vai lá É, o lendário do Xará não tem dano Então Ofinho que enfrenta Ó, vou te dar uma coisa aqui pra te ajudar Uma pá Uma pá É, Trevor Enquanto isso, esse Pokémon que vai vir agora aqui Vai ser o que eu vou capturar agora Ofinho, eu vou te dar uma coisa pra te ajudar Uma tesoura Uma tesoura, é Vocês não vão ficar aqui pescando o Skivel, Trevor Corpish, eu não vou pegar Pega Você prometeu Pegar, agora vai Pega o Corpish, pega Sabe que ele aprende o Dragon Dance? Aprende? Aham Eu peguei o Corpish Tem que ficar Até o final da série Com o Corpish no time Ele aprende o Dragon Dance, você acredita? Eu vou te combinar todos os episódios Com o Corpish, mano Que o Corpish, é, velho? Eu não vou usar o Corpish Seguinte, mas é o seguinte, ó E quando eu vou enfrentar esse cara Que acha que é o dono do mundo de Primo Pokémon Evolute o Pokémon Skin, tá ficando a noite Boa, 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 boa Tá, eu vou lá Eu tenho que enfrentar mesmo, Trevor O Galéu, é? O Sogalil? Tá, o Sogalil, ele é psíquico e estilo, mano Eu vou usar um Crouch, mano Tá, quase derrotei Nossa Forta, né? Forta, né? Vamos ver se eu tivesse falado com o Segundo Ah, não Ó, eu vou te comprar o outro também Mas eu não falei nada agora Não falei nada agora Vou te comprar o outro também Ó, eu peguei um peixe mesmo Um peixe mesmo, é? Um peixe mesmo, é? Um peixe mesmo, é? Aqui ele tá percebendo um caiol Não tem como Mas pode vir a... O pecinha dele É, o fragmento Carvanha! Ah, não Deixa eu ver o que é o Carvanha Vou ficar o Carvanha Corpish Chuva! Carvanha! O que é o Corp? O que? Mano! O que? Mano! O que? É estranhador, é estranho Por quê? Mano! Vem cá, pera Tá chovendo, pera Vem cá, vem cá Volto na casa Pera, o que que deu? Mano! Isso aí deu a batalha aqui Mano! O que? Voltei pra casa Ah, peguei o Carvanha Oi Peguei o Carvanha O que que você acha que ele dropou? Tipo, quando eu ganhei dele Ah, sei lá Uma fruta Um super coletor de água Não, mano O que? Mano, esse cara Tipo assim, parece que ele vive mais tempo aqui nesse mundo, tá ligado? Aham O cara tinha um Master Ball, velho Ah, não Ah, beleza O cara tinha um Master Ball, mano Ai, que legal Eu vou poder ter meu lendário Ai, que legal Ai É o único que não tem lendário aqui, gente Mas Trevor, eu que entrei meus armazéns Daqui a pouco é bola normal Então, aí eu que não tenho sorte Vou com o Trevor O Trevor não tem sorte O Trevor O Trevor não tem sorte, não O Trevor O Trevor não tem sorte É, mas ele tem o Corp É o Deus Corp Não é, mano? Eu vou nomear ele como Deus Corp Não é, mano, ele excluiu o Deus Corp Que entre mim Ele vai mesmo Eu vou te cobrar pra sempre Esse Pokémon, mano Tem que deixar o Deus Corp Oh, Deus Corp Eu devo entregar essa Master Ball Para o Trevor Corp, Scorp Corp, Scorp Corp, Scorp Tá Eu vou te entregar essa Master Ball Tá E Mas qualquer coisa eu tento Se eu pegar Sem que a Master Ball Daí fica com você, entendeu? E aí, Xerá O que você acha disso? Usa essa toquinha da sabedoria Pode dar pra ele Eu aceito isso Puxa essa toquinha da sabedoria A gente poderia guardar essa Master Ball Pra sempre Como um amuleto, né? Vamos sair, então Uma aventura Pokémon Vamos dormir antes, né? Vamos dormir nas nossas novas camas, gente É verdade Vamos salvar o Spawn Point lá embaixo Tirar e voltar o Cosmog dele Ah, não Ah, é verdade Falta muito, Paulo Ah, é verdade Pouco ainda Falta muito? Aham Aham, então na próxima noite Você upa Próxima noite, é Poxa, esse cara Viking Podia ter dropado a boa, né? Obrigado A dropada Harry Candace Tá, vamos dormir na nova caminha Beleza, aí Bom dia Nossa, mas parece que eu gostava mais da cama moderna Por quê? A gente não é moderno? Parecia que a cama era mais confortável É o moderninho agora? Dá uma olhadinha Mas vai falar que a cama Que o conforto não é a melhor Ouve, gente da caverna Tá bom Tá bom Vamos lá então, vai Não, 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 não Não, não, não Ah, não, é meu Eu vou capturar Não, você tem Tem até fada já Ah, eu vou capturar Cadê ele, velho? Ah, eu tô ficando com sede Eu não trouxe água, mano Posso capturar, né, Trambo? Vai, vai derrotando os forward Os forward, é Pegar a leader Cadê os zernas, velho? Será que ele largou, mano? Mano, ele não é muito difícil de enxergar, ele é azul, mano É, e ele, tipo, é mó grande, tá ligado? Ah, não me tira que é um zernas pequeno Hã? Mano, cadê os zernas, velho? Largou de mão, mano Ele não quer, mano Mano, se alguém puder ver aí no ar Deixa eu ver Pior que o minimapa não tem nada Tem o sem minimapa, na verdade Cadê ele, mano? Ó, foi... Ó, ele spawnou no... O reflete biome, tá ligado? Cadê você, zernas? Você não tá encontrando ele nem com coisa, mano Nem com radar, velho Não, com radar não Com... Radar é fotorístico, hein? Não é radar mapa, quer dizer Mano, cadê ele, velho? Ah, não, se ele spawnou vai ser perto de onde ele... De onde a gente tava Não, mano Ai, mano Não quer, né, zernas? Ele despawnou, será? Não, mano Demora mais de 10 minutos pra despawnar, trevinho Não é possível, não, velho Cadê você, zernas? Hã? Encontrei, trevinho Zernas, super pequenininho Pera, ele era pequeno mesmo? Ah, eu vou capturar Ah, não, ó, fi Hum... O que é que eu sou eu, cadê? Como assim, você? Hum, já tô em batalha Vai, batalha Hum, que batalha legal, Trevor Ah, na batalha E aí, xerã? Você promete não abandonar o teu escorpio? Ah, não, ó, fi Você prometeu? Você é uma armadilha, puxa, ele vai cair lá na casa Você promete não abandonar o teu escorpio? Prometo Não, quero ouvir você falando Eu falei prometo Tem certeza? É, eu Ó, tá ouvindo, né, xerã? Tô vendo Você descobriu a promessa É, já sabe Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, então Ah, não, não Ah, não, você não é com pokémola normal, né? Eu não sei lhe captura Você dá uma vez que a pokémola é normal, você? Não E eu posso Você principalmente não Quem tentou? Falei que não É o mocinho da touca, né? Não, dá licença Ai, quase fui Quer tacar uma servão? Ah, não, relaxa Ah, mano Eu sou o Trevor Eu não tenho sorte Eu sou o Trevor, nossa Até que é boa Tipo, a nature dele Tipo assim Diminui a especial defesa Mas aumenta o especial ataque, véi Sério? Da hora, mano É Rache Beleza, tá Mano, vamos ver se a gente acha mais algum pokémon nessa Nessa Urphys É Não, pode O Corfys tem uma evolução, não tem? Mano, eu acho que ele tem, véi Eu não lembro o nome, mas acho que ele tem É a evolução do Corfys Tá lá, né, Xará? Nossa, eu vou deixar esse Corfys de você, véi Mano, alguém tem água? Ixi Ah, mano Eu tô com três gotinhas Achei um rio, beleza Quem? Os caras Mano, cadê aquela cana que o Xará tinha? Achado lá naquele dia, véi Eu acho que ele não pegou Eu acho que ele não pegou O que? Por que você quer cana? Pra gente plantar em volta da casa Pra gente fazer o filtro infinito Pra gente não ter que ficar fazendo esquentando água, véi Esquentando água Olha esse cara Que esquentado tomando direto do rio É, mas daí Dá dois segundos e o cara já tá com você de novo, véi Ah, não, mano, relaxa, mano Ó, tem uma Extreme Hills aqui, gente Será que tem um Larvitar pra gente? Pra gente, né? Nossa, essa água caindo aqui, mano Que isso? Nossa aí Mano, essa água começou a cair lá de cima Que isso? Que bizarro Pra gente Gente, lembra de uma coisa, né? Aqui é perigoso Ai, aqui é muito perigoso Nossa, Machamp Que legal Machop Você quer capturar ou pode capturar, Trevinho? Eu não quero não Se pode, eu vou capturar, mano Ah, se é a compra da Pokédex mesmo, não dá nada não Deixa eu ver se veio um evoluído aqui, né? Eu queria um... Ó, tem um aqui, achei um, Trevinho Aí, tem um aqui, beleza Mano, quantos Pokémon você tem, Trevinho? Ah, quase Cinco O cara tem cinco Mas só por causa que você não queria que eu pegasse o Carvanho, né? Eu peguei o Carvanho Eu tenho três Pokémon Eu também tenho três Pokémon Eu preciso meio que aumentar o meu leque de possibilidades Meu leque? O meu leque de possibilidades Ó, esse aqui combina com você, Xará Qual? O Drillboor 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 O maior perigo do Wolf chegou Xará Não, Chiquinho Agora que eu tinha ouvido o Dolphin Não Um ponto do Wolf, né, Xará Ei Nossa, vou mandar o meu Charizard Não, Xará, Xará Não Xará, Xará Eu já tô foda Eu vou acabar com o Xará Eu vou acabar com o Chiquinho, mano Boa, Chiquinho É que o Drillboor parece, Xará, mano É, eu conheço dois Pokémon parece Você igual? Ah, parece É, igualzinho Acho que eu peguei esse Turcoal, velho De verdade Ele é um Pokémon de fogo, mano Vou pegar ele, mano Diferente também, vai Turcoal Quê? Nada Vou ter o Deus Corp E eu vou ter o Deus Torcoal, mano Mano, Torcoal não é ruim, mano Não, é bom, tipo Ah, os caras tão julgando o meu Torcoal, mano Os caras tão zoando o meu Torcoal, mano Tá lá, lá, começando a ficar com frio Ai, ai, ai Ai, pera A gente precisava ruxar aquelas roupinhas, né, mano Diz de você também Joguei três outra bala, mano Tá me tirando? Mano, eu vou ficar no meu Zernio É só pra não Ah, eu chego no keyblock Eu não vou abrir, não Eu vou Tem certeza, Xerá? Ali, ó Ali embaixo Xerá, lembra? Pode ser, tipo Tem o fim, Xerá? Lembra? Ah, o Xerhaltero já tem o Xeramander, né? Ah, um Xerô Aquele eu quero Ai, mano Cuidado, Xerquim Certeza que você vai abrir, mano Ai, cuidado Um creeper charge Xerá, Xerá É, é, é A gente quer esse bicho aí Meu Deus Cuidado, mano O Fíto aqui é o Macei Ball No Machop, tá? A Macei Ball tá comigo, mano Xerá Xerá, mano Você é louco, mano O que ela fez? Mano, ele abriu O negócio lá, mano De novo, outra Oi? O pokeball? Já capturei o jango Aí, capturei o Machop Já capturei o jango ali, Xerá Me divide suas pokebolas comigo Me divide suas pokebolas comigo Me dá metade, por favor Eu não tenho nenhuma Eu te ajudo aqui, Xerá Vem cá Tô com medo Ah, eu também Eu preciso de água Fogo que é a fogo Pera, pera, pera Eu te ajudo aqui, Xerá Oi, aí, cadê? Quer pokebola, tudo isso? Caiu, caiu, caiu Pegou o Machop Machop, que terminou Vou te dar as pokebolas normal, tá, Xerá Eu vou te dar as pokebolas normal Que bom Eu te dou umas outra bols, Chiquinho, então Tira metade Oi Dá metade Tá Tá Eu quero um pokémon voador, Vinho Tem uns pokémon voadores Mano, o que que tem de pokémon voador? Eu quero muito, 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 muito Ó, tinha um Fearow passando agora, porra O Fearow é Mas o Fearow, é pra tu voar Mano, se for pra voar pegar esse Staraptor, mano Mas não, é o Staraptor Não, não voa, não voa, não voa Ah, mano Vai ter que ser o Fearow, mano O Fearow é mó ruim, mano Ele não serve nem pra nada, mano Mas o Finho Ah não, o Fearow não, mano Ah não, sério, Charmander Você quer me enfrentar, mano Tá achando que é o West, mano Eu acho que esse pokémon dá de voar Qual? Pera Eu tenho quase certeza que dá pra voar nele Pera Ah, fica parado O chatote? Não, é o Ruffler Mano, eu tenho quase certeza que dá pra voar nele Será? Mano, pelo menos dava antigamente, tá ligado? Peguei, peguei Vamos ver Mas se ele não coisar, ele vai pra Braviária, tá ligado? Ah, não dá mais Não dá mais Ai, mano, eu queria achar o dos pokémon, véi Oi Mano, eu não sei vocês, mas tô ficando com muito frio aqui nessa montanha É, mano, aqui pega frio, lembra, meu filho? Mano, sabe que level veio o meu Ruffler, mano? Ah 54 Nossa, meu cosmo aí Mano Que natural que é ele? Ah, Naive, é? Naive, é? Eu não sei nem com que level ele evolui pra... Como é o nome? Às vezes é aqueles pokémon que só evolui com velocidade ou, tipo, amizade, tá ligado? Com Braviária Isso daqui, que level que é, que estucado de... 32 32, é Tá, mano, eu acho que tá começando a ficar perigoso essa montanha aqui, de verdade, gente Quer que eu volte pra casa? É, eu acho melhor a gente voltar pra casa, dormir um pouquinho, tá ligado? Que eu acho que tá ficando meio perigoso, vocês não acham, mano? Alguém tem... Tem... Sabe o que a gente pode fazer também? Hã? A gente pode voltar lá pra casa, dormir, e eu tenho um ginásio salvo aqui também, posso até pela rua Uh, legal, legal, legal Tá, vou fazer isso, então, pera, eu vou dar até penha em casa Casa Beleza, pode dar até penha em mim É pera ou alfé É pera ou alfé Tá, e agora, como eu entro em casa, treva Hã? Ah Eu tô sem água Vem, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Vem, deixa eu Vem, Chiquinho, vem, Chiquinho Vem, Chiquinho Puxa, vou lá fora de casa Não é porque a minha cama é aqui, tá ligado, mano? Aí eu salvei ele ali fora, tá ligado? Tá, vamos dormir Dorme, beleza Vem, Chiquinho Vem, Chiquinho Comidinho Dormindo, dormindo? Não tinha tempo, Chiquinho Não, não tinha tempo Comidinho Vai, vai, minha comida tá acabando, velho Meu amigo Mano, eu tenho muita cenoura comigo ainda, velho Me dá um pouco Eu tenho só 18, velho Ó Ó, vou te dar Vou te dar um pouquinho do que eu peguei também na vila, velho Peraí Peraí, fica isso aqui Ó, pega isso aqui e isso aqui Ah, nice Obrigado, Trevinho Tá Vamos lá, então, agora na coisa Ó, ginásio Cadê? Ginásio Teleporte Tá É de Steel, mano Aquele que a gente não enfrentou Por causa do Trevor Eu não fui por causa do Trevor Por causa do Xará Que ele quis enfrentar o outro de fogo lá Nossa, conta comida aqui, mano Lembrou? Ó, é verdade Por causa de você, Chiquinho Por causa de mim, é Cuidado com o parkour Ah, não Ah, não é boss Ah, não é boss, Trevinho Ah Esse que é Opera Pelo menos o Ah, não é boss mesmo Mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou enfrentar daqui de baixo Pra não cair, velho Vamos ter que tomar cuidado Porque a gente vê que esses NPCs Eles destroem a gente, mano No Minecraft mesmo Tá ligado, mano? Sim, mano Faz a gente cair lá de simples mesmo Que eu tô enfrentando aqui de baixo Tá Ganhei Aí eu posso passar o parkour sem me preocupar Mano Ah, eu vou ter que cair aqui Vou ter que vir aqui embaixo pra tomar água Pega também, voa Quero chorar Eu tô pegando comida Calma Deixa as aguinhas aí pra nós Encha o Trevor Não se preocupe, Trevor Mano, eu vou fazer uma coisa aqui Ah, eu vou usar a pá do Trevor Nooo Fua, tenho cana aí, ô filho Pega pra nós Tô usando a pá que o Trevor me deu. Pega a cana! Pega a cana e xará também. Cana xará, é. Peguei, peguei, peguei. Sabe o que eu vou fazer? Oi. Eu vou rolar pra cima, mano. Já vou rolar pra cima? Eu vou rolar pra cima. Eu vou rolar pra cima, tá ligado? Pra mim é só por vir das luzes, vai que vem o treinador. Ai, calma. Ai, o treinador já me tá enfrentando. O boss? Aham. E ele é boss, boss, boss mesmo? Não, não, não é não. Ih, vai tomar só uma. Ah, então tá suave, mano. Nossa, eu não vou usar nem mil zernas, velho. Vem cá, vem. Quer usar a giganta max? Quer? Ah, protect, cara, sério. Ah, fica à vontade, Netrevinho. Usa protect, vai, vai, vai. Pode usar protect, vai, isso. Toma, mais um. Quer ajuda, Netrevinho? Ajuda do que, mano? Ah, ele fala, cadê o Chiquinho? Eu tô aqui. Farifang. Cadê o Chiquinho? Farifang. Nossa, Beldu. Nossa, eu queria um Beldu. Farifang, beleza. Ah, não. Isso. E o Farifang. Agora tem que ser o último, mano. Eu nem sabia, Alfinho. Essa é a minha desculpa. Nossa, aí é difícil. Mano, eu quase dei um tapa no Trevor de zoeira. Nossa. Eu juro pra você que eu quase dei só de zoeira, mano. Ah, é, Alfinho? Eu vou falar daqui de cima, então. Tem água ali. Nossa, imagina que é no show sem quem, né? Porque tá bom. Tem Game Rule? Tem Game Rule? Tem Game Rule? Testa aí. Os caras, mano. Mas eu já vi, já aconteceu aí. Fora a gravação, os caras vão ser derrotados também. Não, nunca aconteceu, não. Não, não aconteceu. Quase já viu isso, não. Não lembro. Gente. O Ophi deu uma dessas aí e falou, tem Game Rule? Aí, pum. Não aconteceu comigo. O Ophi já fez isso comigo, tem Game Rule? Tem, né, Gerardo? Confia, mano. Tá, agora eu vou enfrentar. Será que eu uso... Ah, eu vou usar, mano. Enquanto vocês estão aí, eu vou ver o que tem aqui no ferreiro. Vê se tem algum Pokémon legal aqui em volta. Ahn... Good Rod, eu vou pegar, mano. Good Rod? Good Rod? Rei dos Piratas? Rei dos Piratas? Esse cara é engraçado, mano. Vou pegar Sucar. Sucar? Eu vou perguntando... Por que Sucar Trevor? Vai fazer um bolo pra nós. Não vai? Vou. Confia. Não vai, não? Por que você vai dar admissão, cara? Vai, Swamport. Ganha logo. Olha a cara do Terry quem faz bolo. Será que tem cara de quem faz bolo? Eu já fiz bolo. E aí? Ah, mano. Eu vou trocar esse Swamport, mano. Pelo amor, mano. Pera. Não fala assim de Swamport. Vai, Jamazen. Nossa. Ah, chega. Tá, vai. Thunderstone, né? Nossa. Um Psyduck não, velho. Mano, seria muito bom se a gente pegasse um XP All, né, velho? Nossa, mano. Nossa, mano. Só que o único que dropa XP... Ah, né? Senhor, Arceus. Ah, Arceus. Vamos derrotar um Arceus, mano. Nossa, um Persia, velho. Que legal. Ah, derrotei. Nossa segunda Insignia, galera! É a Insignia de Mine, né? É, da hora, da hora, mano. Vamos voltar lá pra casa e emoldurar ela? Bora, bora, bora. Tem alguma coisa legal aqui nessa vila? Não, né? Mano, tem Miltanic, tem um treador de Fischer. Tem um vendedor aqui, o Fingado, se eu queria chegar. Ah, vou levar esse tapete. Ah, é verdade. Eu comprei uma coisa puff aqui. Ó, pra você se refrescar. Fresh water. Depois eu acabo com o Trevor e não sai por aqui, tá ligado? É uma água refrescante, o Fingado. Tá, vem, gente. Meu Fingado, o Trevor não gastou 500 de crédito pra isso, né, o Fingado? Pera, você gastou? Acabar com o Trevor, mano. Tá, alguém quer colocar a Insignia de, tipo, ali no coisa? Eu quero. Então coloca, eu vou guardar a minha aqui nesse baúzinho, vai. E, nossa segunda Insignia... De... Nossa, eu coloquei sem querer no peitoral, olha só. Ah, não. Tinha colocado no peitoral sem querer, olha lá. Ah, não. Não, chorando. Essa ia. Pronto. Lá na segunda Insignia feita. Então, é isso, galera. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Então, clica aí no botão de gostei e também se inscreve no canal pra sair mais e mais episódios. Fechou? Então, até o próximo vídeo. Amo vocês. Tchau! Tchau!